Essa medida, ela interfere no processo legislativo e há uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não pode haver interferência no processo legislativo. Eu vou procurar o presidente do Supremo Tribunal Federal, vou conversar com o ministro Fux. Como todos sabem, eu tenho com ele um bom relacionamento, vou levar as razões do Congresso Nacional. É evidente que a decisão coube mais à Câmara, porque está mandando que a matéria tramite novamente na Câmara. Mas eu considero, e digo isso respeitosamente, uma invasão na competência do legislativo. E vou mobilizar a advocacia do Senado e conversar com o presidente Rodrigo Maia para que nós possamos desfazê-la, já que há uma decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não pode haver interferência no processo legislativo. Quando isso acontece, diminui a separação dos poderes. Eu não sei se o Senado já foi citado, eu estou chegando agora. Mas o que eu pretendo fazer, e vou conversar sobre isso com o presidente da Câmara dos Deputados, é para que nós entremos com uma, duas ou três ações para garantir ao legislativo o direito de que não haja intervenção de outro poder durante o processo legislativo.